Não, mas se acontecer, a gente tem uma informação pra poder repassar pra vocês. Chama o bonitão, tô de volta sim, amigos da TV Apoé, é verdade, muitas pessoas têm tido registro de desaparecimento aqui no estado da Paraíba. Nas 24 horas, duas crianças, uma delas foi encontrada na cidade de Bahia, a outra, em Paraneiras, é um mistério, continua desaparecida, mas as buscas continuam. Só que com a doutora Luísa Correa, chefe do núcleo de homicídios aqui da central de polícia, que tem informações sobre isso. Doutora Luísa, quais são os esforços que a polícia tem feito justamente para tentar encontrar esta menina que tem comovido todo o estado da Paraíba? É importante pontuar que quando do registro dessa ocorrência, é importante que um familiar mais próximo, que tenha conhecimento aí da rotina do desaparecido, venha fazer aí o registro junto à delegacia de polícia, porque é com base nessas informações que se começam os primeiros levantamentos, né? Então, precisa... Primeiro é um prazo, né, doutora Luísa? De mais ou menos 12 horas, pra aí sim não aparecer, começar as buscas definitivamente, né? Não, a gente não fixa prazo. Não fixa mais? Não, não fixa prazo. Essa informação do prazo aí é uma certa lenda urbana. Ao contrário, aí a gente tem que verificar se há uma questão de anormalidade naquela conduta. Então, uma pessoa que usualmente usava um determinado trajeto, frequentava determinado lugar, tinha uma rotina de trabalho, uma rotina social, e naquela situação específica sai daquela normalidade, no mais imediato possível, o familiar que tem maior conhecimento, deve procurar a polícia civil pra fazer aquele devido registro. Por quê? Porque ele vai nos informar aí a vestimenta que aquela pessoa estava naquele momento, da última vez que foi visto, os trajetos de rotina, se essa pessoa estava sendo ameaçada, se essa pessoa mudou de comportamento nos últimos dias, se usava muito rede social, se estava de posto do aparelho celular, e aí com base nesse relato minucioso, e trazendo já uma foto digitalizada da pessoa desaparecida, a polícia vai iniciar os primeiros levantamentos, e aí reconstituir aquele trajeto, observar câmeras de monitoramento naquela localidade, fazer uma pesquisa aí nas redes sociais, e começar os primeiros levantamentos aí pra que a gente tenha o êxito de forma mais rápida. Sempre lembrando que temos o nosso canal 97, qualquer pessoa da sociedade pode nos fornecer informações essenciais aí, sem que tenha a identidade revelada, então é um apelo que eu faço, 97, quem tiver qualquer informação sobre qualquer desaparecido, desaparecido, especificamente sobre a criança desaparecida de Bananeiras, que entre em contato com a gente, o anonimato é garantido, e aí qualquer informação repassada será checada pela equipe policial. Olha, a polícia está toda mobilizada, a polícia está toda mobilizada, na região do prédio, eu conversei inclusive com o comandante do quarto batalhão, o comandante lá, o coronel Simval, está todo mundo mobilizado, a polícia civil também, acredito que por determinação do próprio secretário de segurança pública, todo o levantamento está sendo feito. Agora, a delegada falou de um ponto fundamental, essa história de você chegar e alguém desaparecer, não, só depois de 12 horas é que eu vou procurar a polícia. Não, não, o Estado tem por obrigação de quando você sentir por uma, duas horas, ligar pro CIOP. É correr contra o tempo. Quando tem essa história, eu vou esperar 12 horas, se ela não chegar, eu vou na delegacia? Não, por que esperar? Não tem que esperar. Sentiu falta, não está dando retorno do celular desligado? Liga pra polícia, liga pra polícia. Se a polícia não atender, liga pros veículos de comunicação, olha, desapareceu, não está e por aí vai. Não pode parar, não pode brincar contra o tempo, não. De maneira alguma, mas vamos pra frente. Olha, estamos abrindo espaço agora importante, eu particularmente, como eu sou cliente da Narciso, ao meio de 32 minutos, e a Thalita acaba de chegar aqui com novidades, gente. O que ela trouxe aqui é de dar água na boca e os olhos começarem a brilhar. E aí, bom dia, Thalita, tudo bom? Na ponta do pé, porque hoje eu não vim de salto, né? Boa tarde. Baixinha aqui. Pessoal, vou começar com a festa. Vamos. Boa tarde, boa tarde. Começar com a festa.